Olá, aqui é o Victor Palandre, nesse vídeo vamos analisar o SARM LGD 3303. Ele ainda é pouco conhecido, pouco utilizado, mas vamos analisar aqui e ver mais informações sobre dosagem, tempo de ciclo, efeitos colaterais e para que ele pode servir como tratamento. Bora lá! Acima de tudo é bom a gente começar frisando que os estudos com o LGD 3303 foram feitos apenas em ratos, então é uma substância com baixa segurança para nós humanos, porque ainda não foi testado no laboratório com cientistas, com especialistas e humanos. A gente não sabe como o nosso organismo vai portar, como que a gente vai receber essa informação, essa substância, como que a gente vai sintetizar, quais vão ser os riscos, a gente não sabe nada. Então quando uma pessoa escolhe usar isso para ter mais resultado na estética, na performance, sem se preocupar em como o corpo metaboliza a substância, na verdade o pessoal está sendo uma cobaia, uma cobaia dela mesma, escolhida, ela mesma se escolheu para testar. Então eu não recomendo o uso dessas substâncias porque ainda tem pouca comprovação científica, poucos estudos, é um risco muito alto, eles surgiram com a ideia de ser baixa, de baixos efeitos colaterais, de mais segurança, mas a gente está vendo que os SARMs, eles não são assim tão seguros, então é importante a gente ficar atento e não cair muito nesse marketing, tá bom? Então estudos apenas em ratos, esse é um ponto importante, ele surgiu como possível tratamento para osteoporose, então por quê? Porque o SARM ele liga o receptor androgênico, a gente tem receptor androgênico nos ossos, então a ideia é ele se ligar a esses receptores e deixar os ossos mais fortes, dar mais densidade óssea, isso vai ajudar a evitar fraturas, evitar acidentes, então principalmente idosos, mulheres pós-menopausa, vai ser uma grande ajuda se isso se provar verdade, em relação a justamente evitar complicações. Porque a osteoporose é um problema muito comum na sociedade que causa muitos transtornos, logo pode ser que ele venha a se tornar um tratamento para osteoporose no futuro, precisa ainda de muitos estudos e muitos testes para isso poder se tornar realidade, então é apenas especulação por enquanto. E também pode ser uma opção para mulheres com problemas de libido, então a mulher ali não está tendo muito desejo sexual, às vezes isso aqui pode ajudar, mas também ainda é especulação, não é comprovado. As pessoas que querem resultados estéticos tomam entre 20 a 30mg por dia, em 2 a 3 tomadas, ou seja, 10mg de manhã, 10mg da tarde, 10mg da noite, por exemplo, durante 8 a 12 semanas. Então, esse é um ciclo comum, não estou recomendando, não estou falando que esse é o melhor, eu peguei na internet, eu vi o que a galera está utilizando, eu procurei em fóruns, em sites específicos, esse é um ciclo comum, tá? Mas mesmo nessas quantidades, a gente não sabe se é muito ou se é pouco ainda, porque não tem estudo em humano, é natural ter uma supressão em dose da produção de testosterona, então o corpo vai parar de produzir testosterona. Logo, quando você parar de tomar o LGD 3303, pode ser que você venha a ter uma leve depressão pela falta da testosterona, problema na libido, baixo desejo sexual, ou ainda o guerreiro não consegue subir direito, então abaixar a testosterona assim, ficar um tempo sem produzir testosterona é terrível. Mas Victor, por que isso acontece? Porque o corpo percebe que tem uma substância de fora que está se ligando a septores androgênicos, aí ele fala, ah, tem essa galera aí, eu não vou produzir então, aí ele para de produzir, mas quando você para de tomar a substância, o corpo continua sem produzir, até ele se tocar e falar, caraca, os caras foram embora, a gente tem que voltar a produzir testosterona, leva um tempo, umas semanas, então até ele voltar a produzir, até o corpo voltar ao normal, vai um tempo, e durante esse período, você vai ficar sem testosterona, é como se você fosse um doente, um deficiente de testosterona, e isso vai te trazer todos os malefícios de quem tem pouca testo no sangue, inclusive perdas de massa muscular, ganho de massa gorda, então a pessoa vai ficando mais obesa, ou seja, às vezes o ganho que você teve no ciclo, você vai perder durante o período que você vai ficar de TPC, ou seja, compensa o risco? Eu acho que não, é por isso que eu não uso e não recomendo SARMs, tá bom? Então essas informações aqui para você, agora você escolhe o que você quer fazer, você pode assistir os outros vídeos do canal, eu analiso todos os outros SARMs que a gente tem à disposição hoje, e aí você pode tomar as decisões baseadas em conhecimento e ciência, não no seu amigo da academia, não naquele fulano que você conhece que falou, mas sim no que realmente é verdade, no que realmente é pesquisado, e existe ali de informação real, espero que você tenha gostado dessa série de vídeos, e qualquer dúvida é só falar pela disposição, se inscreva no canal, que eu te espero numa próxima oportunidade, um forte abraço, e até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau.